E nós estamos aqui hoje, e vamos estar aqui amanhã, e vamos estar aqui depois da amanhã. Vem! Vem! Vem, vem! Calma! Deixa-me! Ai, tu aqui! Sim, está assim natural. Eu não acredito que eles foram capazes de fazer isto. Quantas entregas temos? Eu cancelo as entregas, nem peças nisso. Tudo tratado, puto. A boss diz que vem cá a denunciar o caso. Vais conhecer a bela América, puto! A sério? Achas que é de trai um piolho? As peruca? Claro que não, muito disparate. Conta-nos o que aconteceu. Há um ano nós recebemos uma carta para sairmos. Querem fazer um bordel? Um hotel. Querem fazer um hotel. Mas tu não me estás conta do que se está a passar? Olha... Ela só se quer aproveitar pessoas como tu, como nós. Ele é cozinheiro! Que interessante! Não vai provar? Claro! Hum! Hum! Queria dar-te meus carinhos, desandar caminhos sem voltar a ti... É ti que a América quer. Tu tens carisma. Carisma? Eles querem gajos reais, como tu, meu. São o que és real. O que é que tu sabes da América? Sei que faz parte de um sistema que vive à custa de uma relé que tem cada vez menos direitos. Estou a seguir uma pista. Há qualquer coisa no passado aquela América que não bate certo. Tens a certeza? Está perfeito, não livres. Deixem-me passar, deixem-me passar, por favor. América, as suas políticas são de esquerda ou de direita? Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Aliás, muito pelo contrário. Fica. Quero que me sirvas.